Se você está assistindo esse vídeo é porque você caiu na química, muito prazer, meu nome é Alberto e nesse vídeo a gente vai falar sobre fármacos inibidores, indutores e fármacos substratos. Esse assunto é diretamente relacionado à metabolização dos fármacos e está diretamente relacionado às CIPs, que são as principais enzimas responsáveis por essa metabolização. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, se você já é inscrito, muito obrigado. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu respondo sempre que eu vejo. Um abraço e bora para o vídeo. Galera, então vamos lá. Para entender o que é um fármaco substrato, um fármaco indutor e um fármaco inibidor, primeiro ponto, esses nomes, essas nomenclaturas, elas estão relacionadas à interação medicamentosa. Quando você toma dois medicamentos ao mesmo tempo e eles vão ser metabolizados pela mesma enzima. A enzima principal que metaboliza os fármacos aí são as CIPs. Se você nunca ouviu falar das CIPs, eu vou deixar aqui um linkzinho para você clicar e saber delas, mas você não precisa saber necessariamente delas para entender esses termos aí, tudo bem? Mas então, quando você toma dois fármacos e eles vão interagir com a mesma CIP, eles vão ser metabolizados pela mesma enzima, eles podem ter esse tipo de interação que é o fármaco substrato, indutor e inibidor. Você entendendo esses três termos aí, fica muito difícil você confundir e você errar, às vezes, numa questão de concurso. No final do vídeo, eu coloco até uma questãozinha de concurso para vocês verem como que as bancas colocam de um jeito que é para te enganar um pouco, porque confunde mesmo esses termos, tudo bem? Então, vamos começar aí a falar de fármacos indutores, inibidores e fármacos substratos, para você ficar craque nesse assunto, começando aí com o fármaco substrato. Então, vamos lá, galera, falar primeiramente do fármaco substrato, né? O fármaco substrato, você pode imaginar um que ocorra sem a interação farmacológica. O fármaco substrato é aquele que sofre a transformação pela CIP. Então, o que vai acontecer? Esse fármaco vai se encaixar na CIP, que é a citocromo P. Essa citocromo P vai fazer essa transformação de fase 1 e vai liberar de novo esse fármaco metabolizado para a sua corrente sanguínea. No exemplo aqui, a gente usou um exemplo de hidroxilação, que é um exemplo que as CIPs fazem bastante aí na sua corrente sanguínea. E como não há uma interação farmacológica, a concentração plasmática é aquela esperada do fármaco mesmo. Não há nenhum aumento e nenhuma diminuição, nenhuma alteração da sua concentração no sangue com relação ao tempo. Então, agora que a gente já entendeu o que é o fármaco substrato, a gente vai ver como que ocorre a interação medicamentosa desse fármaco que vai sofrer a transformação com um fármaco indutor ou com um fármaco inibidor. Para isso, a gente vai começar falando do fármaco inibidor e a gente vai entender como que a concentração plasmática do fármaco substrato vai ser alterada na corrente sanguínea quando há essa inibição da CIP. Então, vamos lá falar do fármaco inibidor quando há interação medicamentosa. Então, galera, quando a gente fala aí do fármaco inibidor, a gente vai, para exemplificar, mostrar como se fosse essa bolinha verde. Ele vai interagir com a CIP, mas ele não vai ser metabolizado pela CIP. Ele só vai ocupar o espaço ali na CIP, aonde o fármaco substrato iria interagir. Vai impedir essa interação do fármaco substrato com a CIP. Consequentemente, ele não vai ser metabolizado e o que vai levar a um aumento da sua concentração plasmática, podendo tornar aí até esse fármaco, essa concentração tóxica para o seu organismo, dependendo do tipo de fármaco e da sua janela terapêutica. Galera, é importante vocês não confundirem que a inibição da CIP, ela leva a um aumento da concentração do fármaco substrato, porque o fármaco substrato agora, ele não vai ser metabolizado. Então, a sua concentração vai aumentar. Quando ele é metabolizado, a sua concentração vai sendo reduzida, porque ele vai sendo transformado em outra substância. Agora, quando ele é inibido de ser transformado, a sua concentração aumenta, tá? Então, é o contrário. A inibição leva a um aumento da concentração plasmática. Eu vejo muita gente confundindo esse ponto aí. E, por último, agora, para a gente entender a questão do fármaco indutor. Então, vamos ver o que vai ser o fármaco indutor aí com relação à interação medicamentosa. Então, galera, agora vamos para a última definição, que é a de fármaco indutor. A gente vai representar ele por essa bolinha amarela aí, tá? O fármaco indutor, ele vai interagir com a CIP, mas, ao contrário do inibidor, ele não vai ocupar o espaço onde o fármaco substrato vai ser metabolizado. Então, o fármaco substrato vai conseguir interagir com a CIP, vai sofrer essa metabolização, aqui no caso, uma hidroxilação. E o fármaco indutor, ele ainda contribui para que esse fármaco seja metabolizado ainda mais rapidamente. Então, o fármaco indutor, ele induz a CIP a metabolizar mais fármacos. Ou seja, vão ter mais fármacos oxidados, o que vai levar a uma redução da concentração plasmática desse fármaco substrato. Por quê? Porque ele está sendo metabolizado mais rapidamente. Galera, então vamos lá. Mais uma vez, o que acontece? O fármaco indutor, ele reduz a concentração do fármaco substrato. Não confunde isso, da mesma maneira que a gente falou, né? Que o indutor, ele aumenta a concentração do substrato. Então, fica parecendo que são termos contrários. E é aí que as bancas e as questões pegam muito. Por quê? Porque quando fala indutor, você acha que o negócio aumenta, né? Mas é o contrário, como a gente viu nas animaçõezinhas que a gente está falando. Sabendo agora essa questão do que é um fármaco indutor, inibidor e o fármaco substrato, vou mostrar para vocês algumas questõezinhas aí de concursos importantes, até concurso de perito aí, como que eles cobram e como que eles fazem você confundir justamente esses termos que eu estou apontando aí para a gente. Então, vamos lá. Vou colocar o quadrinho aqui, ó. Já com uma questãozinha de perito. Deixa eu até aumentar para ficar mais bonitinho, para ficar mais fácil de ler. Então, olha aí, ó. Questão de perito criminal, essa questão é de 2018. Está falando lá, ó. Considerando o uso simultâneo de duas substâncias, que o uso simultâneo de duas substâncias pode provocar interação a ponto de influenciar no efeito uma da outra, a sinal alternativa incorreta, tá? Então, você tem que achar a errada aqui. E como a gente falou, falou de interação medicamentosa, você tem que prestar atenção nesses três termos que a gente já está aí pontuando faz tempo no vídeo. Primeiro, a família CYP450 é um dos fatores mais importantes, tanto nas induções como nas inibições enzimáticas, pois é um dos principais complexos de degradação de substâncias. Correto, as CYP, gente, são responsáveis por mais de 90% da metabolização dos fármacos produzidos mundialmente, tá? São a família de enzimas mais importantes na metabolização dos fármacos, quando a gente fala de fármacos aí. Tudo bem? Deixa eu ver se está certinho aqui. Tudo bem? A letra B. A indução enzimática ocorre quando um dos fármacos tem o potencial de induzir as isoformas do CYP, aumentando a ação do outro medicamento. Galera, olha isso daí. A inibição... Vamos grifar até aqui. Deixa eu pegar o grifo a texto aqui, ó. A inibição... Indução quer dizer, né? Indução enzimática. Indução enzimática. Vai, segundo o texto do cara aqui, ó, aumentando a concentração do outro medicamento. O que que a gente acabou de falar no vídeo lá? Que a indução, quando há uma interação medicamentosa e que você tem a indução, a indução, você vai ter uma maior metabolização, mais metabolização. Mais metabolização. E o que que acontece? O que que acontece com o fármaco aí? Eu vou até chegar eu pra baixo aqui, ó. O que que vai acontecer com o fármaco? Ele vai diminuir a concentração. Menor a concentração. Menor a concentração do fármaco substrato. Do substrato. Do substrato. Só escrevi substrato aqui no cantinho aqui, tá? Menor a concentração do substrato ali que você vai ter. Eu mexi a tela errada aqui. Menor a concentração do substrato que você vai ter. Então, repara como que eles já estão pontuando aqui, ó. A indução aumenta a ação do outro medicamento. Tá vendo que eles levam sempre, a banca sempre leva você a pensar isso. Então, essa daqui já é a alternativa que está errada. É a alternativa que está errada. Porque a indução diminui a concentração do substrato. Não é aumento. Ela diminui a concentração do outro substrato. Vamos ver as outras letras só pra gente confirmar. Então, a inibição enzimática ocorre quando um dos fármacos tem o potencial de inibir as isoformas. Beleza. Diminuindo o metabolismo da outra droga. Beleza. E aumentando o seu efeito. Perfeito. Né? Então, é isso. A inibição inibe a CIP e aumenta o efeito do outro fármaco, da outra droga. Que é a chamada droga substrato, fármaco substrato. AD aqui já é um decorebão, assim, que como você sabe que a B está errada, você não iria ficar pensando. Mas, se você não souber esses termos AD, você não saberia nem chutar, né? Olha lá. Aproximadamente 70% do CIP hepático são constituídos pela isoforma CIP 1A2, CIP 2A6. Aqui ele está colocando aí a subfamília. Colocando a definição de qual que é qual. Imagina, no meio do concurso você tem que decorar essas CIPs todas. Essa daqui é para a pessoa não saber nem chutar, né? A pessoa não ia nem saber chutar. Claro, é uma questão que está correta, porque a incorreta a gente já identificou. Mas é isso daí, tá? Aí está falando ainda, ó. Entre a CIP 3A, aí tem a CIP 3A4 e 3A5. E o CIP 2C são famílias mais abundantes, responsáveis por 30% e 20% responsáveis do CIP total. Como a gente já sabe ali, a gente sabe que essa daqui está correta, mas nem se você estudar muito e decorar tudo, cara, você tem que decorar o nomezinho da CIP. Claro que a banca está te sacaneando nesse ponto aqui. E o último. O CIP 450 é a principal família de enzimas utilizadas para o metabolismo das drogas e atua com frequência no metabolismo puro e oxidação. Sim, principalmente oxidação. As CIPs fazem principalmente oxidação. Hidroxilação a gente vê demais, mas elas também fazem oxidação com nitrogênio, né? Colocam nitrogênio. Se eu não me engano, é nitrogênio, oxigênio e o enxofre. Dá uma olhadinha no vídeo que eu coloquei lá no comecinho lá, tá? Vou deixar aqui na descrição o vídeo também. Mais uma questãozinha. Então aquela ali, fácil, mas você vê como que eles pegam nessa confusão, né? De inibir, aumentar, induzir, diminuir. Tem que pensar nisso daí, tá? Mais uma questão aí, ó. Nas interações medicamentosas farmacocinéticas, as que acontecem no citocromo P450 são de grande importância e devem ser consideradas na avaliação farmacoterapêutica do farmacêutico. Essas interações acontecem pela interferência de alguns fármacos que induzem ou bloqueiam a ação das resíduas enzimas. Determinantes para a metabolização de outros fármacos substratos. Aquele ainda tá dando uma definiçãozinha aí. Sobre as interações que acontecem no citocromo P450, assinale a alternativa correta. Então olha lá, vamos lá. Fármaco substrato é aquele que induz a ação de uma enzima na metabolização de outro fármaco. Errado, né, galera? Fármaco substrato é o fármaco que vai sofrer a transformação. Ele nem induz e nem inibe. Ele só sofre a transformação. Então essa daqui tá errada, essa primeira, por essa definição. Enzimas importantes são aquelas responsáveis por mais que 30% da metabolização do fármaco. Essa daqui você já fica assim, está correto. Por quê? Porque ela é responsável por mais que 90% da metabolização dos fármacos mundiais. Então se é mais que 30%, beleza, é mais que 30%, né? Tem até um aluno meu que falou assim, pô, professor, não vale porque tá falando mais que 30%, eu fico achando que é 40% e tal. Mas aí você tá deduzindo o que a banca quer dizer, né? Se ele é responsável por mais que 90%, se o cara coloca aqui, ó, mais que 30%, beleza, tá correto. Mas vamos ver se as outras estão erradas também pra gente confirmar que é a letra B, tá? Letra C. Fármacos indutores são aqueles que potencializam a ação de outros fármacos. De novo, galera, fármaco indutor, ele vai fazer com que a CIP metabolize mais fármaco substrato e vai diminuir a ação, não vai potencializar. De novo, tá vendo? Ó, a confusão, ó. Potencializam com indução. Não é potencializa. Os indutores, eles diminuem a ação porque eles induzem a CIP a metabolizar mais fármacos. Não confunde isso daí, tá? E essa é a maior confusão que é sempre causada. Letra D aqui, ó. Qualquer aumento ou redução na concentração do fármaco causado pela interação é muito importante, independente da consequência clínica. Claro que não, né, galera? Dependendo se aumenta um pouco ou se diminui, independente da consequência clínica, se não há nenhuma alteração da consequência clínica, essa interação não vai ser importante. Sempre vai haver uma interação medicamentosa lá, mas muitas vezes essa interação é ignorada porque ela não muda, né, a consequência clínica da interação medicamentosa, do fármaco no sangue. Então, tem que depender, tem que ter um efeito lá que seja significativo pra você começar a estudar. Você não vai estudar uma coisa que não faça diferença. E a letra E, fármacos que inibem as enzimas de forma forte, moderada ou fraca apresentam a mesma importância na avaliação da interação medicamentosa. Também não, né? Um fármaco que inibe uma enzima de forma forte, você tem que dar muito mais atenção porque ele vai aumentar a concentração do outro fármaco muito mais. Você pode até levar um efeito toxicológico do fármaco substrato, né? Quão forte ele vai inibir. Agora, um fármaco que inibe a CIP de maneira fraca, ele vai só aumentar um pouquinho a concentração do fármaco substrato. Então, também é uma questão que tá errada. É só entender, assim, que ter o bom senso. Essas letras D e a letra E, é só você pensar que, tipo assim, cara, um fármaco que interage de maneira forte, você tem que dar muito mais importância do que um que interage de maneira fraca. E outra, se essa interação causa ou não uma consequência clínica, você também tem que se ligar se é importante ou não essa consequência clínica. Se não for importante, você não tem que avaliar isso daí, tipo assim, a fundo. Tudo bem? Então, a letra correta aí vai ser realmente a letra B. As CIPs, lembra que as CIPs, vou até escrever aqui pra ficar gravado na sua cabeça aí, são responsáveis por mais que 90% da metabolização dos fármacos. 90% da metabolização dos fármacos produzidos mundialmente aí. Então, são enzimas de extrema importância. Tudo bem? Então, é isso que eu queria que vocês entendessem nesse vídeo. Não confunde esse efeito indutor e o efeito inibidor. E entender também o que são essas definições aí, tá? Que elas acontecem na CIPs, quando a gente tá falando de um fármaco substrato e de um fármaco inibidor ali, tá? De interação medicamentosa. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal aí. Muitíssimo obrigado se você assistiu até aqui, eu fico agradecido demais. É um prazer sempre ensinar vocês e espero que vocês estejam gostando desse novo formato de vídeo aí com animações, tá bom? Um abraço, beijo, fui e tchau, valeu!